No princípio era o verbo E o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos seus Desde a maior estrela, a mais singela flor Trazando leis, tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Tudo ele sofre Feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo O amor é bálsamo O amor é bálsamo O amor é bálsamo